E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo. Eu sou o Raí. E essa aqui é mais uma edição do Nerd News Gameplay, continuando a nossa saga do Homem-Aranha depois dos eventos do último episódio. Exatamente. A Black Cat foi capturada pelo Dr. Octopus. Uma erratinha que o Marcelo tava certo. Eu falei que não, mas ele tava certo. Dr. Octopus tava dirigindo ali a ambulância com o Carnage, o cara em piscina. E agora, o que vai acontecer com o Homem-Aranha? Mary Jane foi capturada. Saberemos a partir de agora. Fica com a gente. Voltamos então aqui, ó. We are back. Diz ali o Venom, né? Nós estamos de volta. Bom, essa é a minha história, Johnny. Parece que você tá com bastante problema. Você vai encontrar o Venom. Mas como? O Venom é invisível em sítio-baranha. Conhecendo a sua sorte, o Venom é quem vai te encontrar. Tenha fé, Spidey. Onde ela pode estar? Tem o que encontrar. Não tem escolhas. Ora, ora, ora. Que amarelão. Ei, quer aposta da corrida? Parker odeia quando eu apareço em surpresa. Eu odeio quando ele aparece em surpresa. Ok. Tá aí, carregando. Vamos perseguir o Venom. Procede? Procede. Vamos lá. Vai na fé. Já vai nesse prédio aí, é isso. Vai reto aí. Ele vai seguir pra aí. Já vai reto também. As minhas do Homem-Aranha aqui. Interamente. Caramba. Vai na fé, vai na fé. Isso. Vamos lá. Boa. Boa. Vai na fé. Vai reto. Vai reto que ele vai reto também. É de toda a vida. Isso. Agora vira ali. Nordeste. Pega o Nordeste. Aqui, meu Deus. Aqui, ok. Vamos lá. Paramos aqui. Isso aí. Ok. Pegar a armadurazinha. Ah. Spiny Armor. A gente vai matar ele aqui. Acaba o básico, não? Acaba o básico. Não, não deu certo. Pra vocês que chegaram agora, neste vídeo da Gameplay, e esta é a famosa Spiny Armor. A armadura do Homem-Aranha. Cadê? 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 Agora, agora ele... Aham. Agora é... Beleca azul. Cuidado, senhora. Ai, meu Deus. Seguindo pelo praia, gente. Sai do meu caminho, nerd. Ué, ele chega no nerd, cara. Desnecessário. 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 Tchau, tchau, tchau. Au. Então. Cuidado, senhora. Vale, meu Deus. Desculpa. Não vi nada. Porra aí, eu achei que faltou tu dublar ali o... Que foi o que eu fiz agora, no caso. Eu acho que... Vai na fé. Isso, Marcelão. Agora já toca mais uma T aí. Isso, pra andar. Isso. Ah, não. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Ai, não deu. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vai dar aí. Vou até pedalar aqui, ó. Pedal, pedal. Pedala, Robin. Vamos lá. Nossa, essa aí vocês nem lembram. 2005, 2006. Caraca, parabéns. Ah, é porque era a época que... Do pânico, né? Aham. Isso, Marcelão. Boa. Já dá uma T aí. Isso. Boa. Isso. Agora vai, pula. Boa, Marcelão. Esse, Marcelão. Vai, vai, vai. Vai, vai. Isso, pula. Isso. Boa, isso. Assim. Vai, vai, vai. Vai na fé. Vai, vai, vai. Vai, aranha. E agora pra onde é ali? Segue a seta. Vai pra frente. Vai pra frente. Vai pra frente. Isso. O plato ali, ó. Boa. Aê. Segue só a vacininha. Caraca, eu tô tão nervoso que eu não tô nem falando nada. Isso, pra lá. Tá esse prédio amarelo aqui, né? Isso. Puta merda. Tô até falando pra lá, Bruno. Boa, eu acho que é aí. Ah, chega, 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 chega. Só se li. Boa, Marcelão. Tava no taco aqui, cara. Foi mal. Fiquei muito nervoso. Se você quer lutar, me siga. Ó, vai ter uma arquetezinha agora. Ok, vamos lá. Cara, fiquei muito nervoso. Onde foi o amarelão? Amarelinha. Amarelão. Vem brincar. Tá com você. E agora é a luta, hein? Agora é a luta? Agora é a luta. Tá aí, ó. O que eu preciso fazer? Só dar porrada. Só dar porrada? Marcelo, se tu conseguir pegar essas coisas aí, aquele lata de bicho, as coisas que tu consegue levantar e jogar nele, se tu conseguir levantar tudo, tu vai... Eu vou. Conseguir uma HQ. Ou ela tá embaixo desse carro. Isso, tá embaixo do carro. Esquece. Tá, já. Pega a HQ. Só aqui, não quero te matar não, Renan. Ah, tu tem armadura, tá de boa. Cadê ele? É, ele vai aparecendo aleatoriamente nos lugares. Cara, eu tô? Me dá, eu me dá. Sai que me larga, se eu quiser. Quando ele aparecer, tu tem que botar aquele kazoo. Vai desaparecer. Ok. Isso. Como é que ele bota o kazoo, como é essa? É, teia, é. É teia e pra direita, eu acho. Nem qual é a teia, é triângulo? Triângulo, isso. Triângulo e direito. Tá bem. Vai lá. Ao mesmo tempo. Ah, caraca, eu tô apanhando muito pra ver, né? Nossa. Dá, dá empurrada, não pede tempo. Agora ele só apanha. Nossa, caraca, que horrível que eu tô. Vai, 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 isso. Mas ele tá quase no rumo. Tem armadura, ele tem. Eu não tô conseguindo. Pra direita, pra direita. Não pra trás. Essa foi um cruzado de direita. Caraca, eu não tô conseguindo mesmo, cara. Cadê o Venom? Venom, 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 venom. Cadê você? É, dá uma porrada, né? Então... Ok. Solta umas... Cadê nele? A pequena aranha subiu pela parede. Ai, quase. Eu dei um soco ao mesmo tempo, cara. Morreu. 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 Boa. Tem mais uma? Não, a gente... Tem cutscene? Tem. Tem, mas não tem falta. Eu devia ter dublado isso, na verdade. Mas então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Homem-Aranha contra Venom. Se curtiu, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E se inscreve também lá no canal do Rei para vídeos novos todas as sextas-feiras. Valeu por acompanhar o vídeo até agora. Um grande abraço e até já!